Qual é o teu segredo? Do que você tem medo? Não sou nenhum brinquedo que pode se quebrar Me dê algum motivo por não estar contigo Quero saber se você tem um novo amigo Que ama você como eu amei e que vai te proteger E te dar o que eu não te dei Me escraxe, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Eu fui aos céus com você E ao inferno também Depois de ir às nuvens quase caímos no chão Amar é muito fácil, difícil é esquecer Que um dia todo amor que tinha eu dei pra você Quando percebi que não foi demais Já era muito tarde pra voltar atrás Pra te dar o que eu não te dei Me escraxe, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Me escraxe, me odeie Me escraxe, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Amo amar você Amo você, Senhor Amo você